Oi, gente, hoje é um dia muito especial, eu não sei nem como eu vou falar, eu tô quase chorando, é o aninho do Davi! O aninho do Davi, mamãe, o aninho que o Davizinho saiu da sua barriguinha, o aninho que a gente chora com o Davizinho. Não, agora não, senão eu vou chorar, eu vou chorar. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. E ó, a gente, olha só, já é essa entrada aqui, gente, essa entrada só tá sendo maravilhosa, Bonitudo, por causa da... Agora deu uma defeituada, né? Ela tinha falado que tava maravilhosa. Ela tava falando de um elefante, você não parece um elefante, você parece um suricato. Então vem comigo que esse vídeo vai ser tipo um foguete. Amazinho, eu tô doido pra mostrar a decoração pessoal, mas cadê o Davizinho? Tá bom, o Davizinho tá dormindo. Vamos mostrar a decoração primeiro, gente. Você que já entrou lá dentro, o que você achou? Não tem jeito de entrar lá fora. Ela tem um ponto. Vamos mostrar a decoração nova aí. Gente, logo aqui na entrada a gente já tem um leão aqui do lado. É, bonitão o leão. E meu namorado. Lindo. Esse aqui é um elefante, lembra? Naquele outro vídeo que eu falei da trânsito. Parece comigo! Minha irmã, hein, gente, que eu achava que vocês eram irmãos. Não, é a barriga. Nossa, tadinha, mano. Você quer? Aparecer. Mas por que você quer aparecer? Porque é uma selva, entendeu? Aí combina, por isso você tá parecendo também, porque são os animais. Mas que racionais. Você tem um ponto, você tem um ponto bem grande. Gente, eu achei muito macabro. Olha aqui, tá dentro da cabeça do macaco. Não, querida, tá só apoiado o negócio só. Olha a orelha dele. Esse aqui é enfiado, eu falei, gente, que horror. Quem convidou a Amy? Aqui tem a entrada dos elementos. Ah, é você que fez isso aqui. Isso, obrigada, minha irmã. Aí aqui tem a entrada dos elementos. É, faz a mesma coisa. Gente, olha o detalhe do chão. O show também tá cheio de folhagem e tudo. Aí tem folhagem e tudo. Sujou aqui, os caras não limparam, tá ligado? Eles falaram, deixa que você fosse decoração. Não! Olha o menino! É, gente, Davizinho acordou. Ele resolveu. Vou dar o oi aí no começo do vídeo. Gente, olha só quem acordou sem roupinha ainda. Ele acordou. Não tá trajado ali. Gente, volta pra lá, ô, vó. Volta pra lá. Davizinho, 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 Davizinho. A gente vai pôr a roupinha nele ainda, gente. Ele tem que ficar prontinho pro aniversário dele. Só que ele acabou de acordar. Ele sente. Esse é o meu foco. Gente, enquanto a Cat resolve ali, vai. Tour pelo seu look. Vai, queridinha. Tour pelo seu look. Deixa pra depois. Vamos terminar a festa. Vamos terminar a festa e depois a gente conversa. Mas depois vão poder ter? Vai. Depois você pode. Então vamos. É, bom que fosse. Poder deixar a depressão de lado. E aí, tá pendendo e a gente fala, não! Isso, e ali é os presentes. Vai, cadê os presentes? Mozinha, mas... Ah, tá, vai pôr presente, não é presente pras pessoas. Eu quero ver se os presentes vão ser bons, porque eu vou falar mesmo. A gente vai fazer o vídeo a ver os presentes, gente. Porque a gente quer mão de palco. Gente, vamos continuar o túmulo. Calma, girafa, girafa, que lindo. Aí, ó, ainda tem mato aqui também, ó. Rapaz, eles não limparam aqui. Não limparam mesmo. Deixa como se... Mente pra eles que é decoração. Mas, gente, ficou muito bonitinho. Isso aqui é decoração, assim. Ó, como é que sobe, ó. E olha como que é que eu sou. Que diva, ó. Gente, dá um olho aqui. Gente, esse aqui é o balão. Deu muito valor, porque é balão e caro. Só pra encher tudo isso aqui pra casa. Olha que lindo. Fala que tá linda, hein, irmão. Fala, minha irmã. Tá bonito, olha essa coluna verde. Não? Cara, de quem gostou. Apresenta, irmã. Vai, apresenta aqui, então. Apresenta aqui, vai. Então, gente, aqui é aquela parte da festa que é muito cara, porque tem os docinhos que você tem que alimentar todo mundo da festa. Nessa convida, tem que alimentar. Ou seja, a festa dá caro. Então, vocês trazem presente bom. Gente, eu amo um pouquinho disso. Gostinho, acho melhor a gente contar ela do vídeo. O que é isso, gente? É uma selva. Aí, aqui, tem um jeito, é que tem uma onça. Tem muito leão que eu não tava ali aqui. Gente, essa aqui é a parte onde vai ficar todos os docinhos, vai ficar todas as coisas. Aqui tem filha. Gente, irmã, você gastou mesmo, né? Você comprou filha. Essa pessoa não compra filha, não, Fih. Ai, minha irmã, faltou orçamento? Cadê o bumbum? Você não quis me ajudar, o orçamento acabou e eu parei. Fih, aí não tem que fazer isso. É que assim, é pra ficar bonito, entendeu? Não precisa alimentar todo mundo de verdade. Vamos continuar por lá. Gente, vamos deixar essa parte mais bonitinha de lado pra mostrar só depois da festa. E agora eu quero mostrar uma coisa muito especial pra vocês, gente. Não, vim cá, vim cá. Balão! Balão. O meu mozinho quer mostrar mais balão, gente. É uma coisa pras pessoas que gostam de sorvete e açaí. Mostra essa parte, tá saindo só água, viu? Ô, meu Deus. O que que tem aí, mozinho? Gente, olha isso. Vocês viram? Você, a Cat não entendeu nada, mas vocês viram. Gente, é porque quando eu... Ah, eu liguei com o Leozinho, tava saindo água. É o meu deus, mozinho. Mozinho, você pede lá o moço pra negociar, vai? Não vou fazer nada não. Gente, essa parte a gente mostra a noite, mas ó. Ali vai ficar um telão no letreiro, tipo, gigante dele. Mas a noite a gente volta. Era só pra visual mesmo. Bumbara. Bumbara. Gente, olha a decoração da mesa, a coisa mais fofa que tá. Isso daqui que não é de levar pra casa de ficar. E é que eu arranjo. As pessoas saíram com a flor se dá pra... Gente, naquele telãozinho fica passando alguns momentinhos do Davi. Olha lá, coisa mais fofa. Só a retrospectiva, mas não olha agora não que você vai chorar. Ai, eu tô muito mal. Foi a minha irmã que montou. E não? Tô corrido. Se ela montou... Que lixo. Leozinho! Mano, o Leozinho. É mentira. Você é meu melhor amigo. É, o que que você quer mostrar aí, minha querida? O que que você quer mostrar? A menina esqueceu do tour. Ela tem pra... Ah, ela esqueceu do tour. Ela literalmente esqueceu do tour, gente. Ela foi embora. Parte aqui do happy, happy, happy. Ou seja... Antes de mostrar essa parte, a gente tem que mostrar o Davizinho pronto. Eu vou lá e vou mostrar também. Olha quem tá pronto. Gente, o Davizinho tá pronto. E olha como ele tá engomadinho, ó. Davi ali, tudo bonitinho. Só teve um detalhe que esqueceu do terizinho dele. A vovó vai buscar. Então ele vai ficar de terizinho sim, gente. A vovó já tá buscando. Vamos voltar o tour pra lá, né, pessoal? É, calma aí. Ela vai mostrar a parte do happy, happy. Você vai querer ir lá? Gente, e olha só essa parte aqui. Essa é a parte, gente, que a Emily falou que você esqueceu de mostrar. É, deixa eu explicar pra vocês, gente. Aqui pra cá tem diversão pros adultos, gente. Tem FIFA, tem aqui, ó, o maiorzinho, o basquete. Tem esse Rocket aqui. Tem algumas coisinhas ali. Ali já é infantil. Porque pra cá, gente, é tipo assim, a parte mais infantil. Onde somente as crianças vão brincar, porque... Somente as crianças. Tem aqui, ó, gente, o carrossel. Tem o futebolzinho aqui também. Tem essa salinha aqui que é muito legal também pras crianças brincarem. Lá em cima tem todo esse... E tem algo extremamente especial que eu vou mostrar pra vocês o que que é, gente. Mas eu vou mostrar daqui a pouco, porque olha quem já tá brincando aqui, gente. Eu falei, gente, bolinhas. Quantas bolinhas, mamãe? Ah, eles já tá pegando e jogando. Tchum, tchum, tchum. A gente precisa mostrar aquela parte daqui pra eles. Eu vou fazer melhor. Eu vou estrear. Você vai estrear? Sim. Olha o que tem aqui. É isso que o Devezinho vai fazer hoje. Quer dizer, ele não vai fazer hoje. Só deve estar trabalhando e não fazendo. Ele vai tentar. Pessoal, então o tour sem ninguém foi esse. Calma aí, mozinho, faltam as roupas. A gente mostrou só a do Devezinho. Lembrando do outro vídeo, gente, a roupa não foi das contas minhas, não ficou boa. Mas eu tô com aquele coletinho que eu mostrei pra vocês. Esse lookzinho aqui, o tênizinho, a bolsa que a gente não falou que iria combinar, tudo bem. E essa presilha aqui muito fofinha. Agora é o meu, mozinho. Olha lá, gato maravilhoso da minha vida. Com o coletinho bem safário, assim, né, gente? Tipo assim, só. Nossa, você tá muito bem. Caso com a igreja de fora. Olha a calça aqui, ó, né? Mais, 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 mais safário também. E o tênizinho que eu amo. Sim, gente. Foi um tênizinho que ele achou lá fora e nunca mais tirou do pé. Foi. Agora a gente vai começar a esperar o pessoal chegar e mostrar como que vai ser a pessoa chegando, os preparativos em geral e tudo mais. Mas ali, ó, já tem se divertido. Então, vamos começar essa festa. Gente, lembra que eu falei pra vocês que nesse cantinho aqui, esse é o cinema, já começou a escurecer e olha como já tá ficando. Gente, é literalmente ao ar livre, olha que vista linda, tem os travesseirinhos aqui pra deitar e olha o que tá passando ali. Rei Leão. Gente, Rei Leão é um dos meus filmes favoritos e mais. Ainda tá sendo arrumado, mas olha... Nossa, gente, olha aquilo ali. Muzinho, que incrível. Sim, valeu a pena, os dois rins, um meu e o seu. Valeu. E, gente, é muito confortável isso aqui, ó. Dá pra ficar assistindo aqui suave, mozinho, pelo amor de Deus. Você vai ficar aí um tempinho assistindo, amor? Não. Até o pessoal chegar? Aham. Então, vamos esperar os convidados chegarem pra começar a festa, gente, porque já tá tudo pronto, já tem o Davi Luca lá, tudo bonitinho. E é isso, gente. Que venha o ano do Davi. Gente, já começou as entregas de presente aqui e olha só o presente que a vovó e a vovó mandaram. Olha só que estiloso que esse menino ficou. Meu Deus do céu. Falou, gente. Eu não vou nem olhar pra foto, porque depois dessa, o pai tá gato. Olha o tchauzinho com a pulseirinha, coisa mais linda. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Eita, que coisinha mais linda. Ó, gente. O pessoal tá começando a chegar agora, gente, na festa. Vai começar a encher de gente. E agora... Pera aí, essa é minha? É... É isso. Oh my God, hein? Vamos começar a festa. Gente, é igual a do Davizinho e igual a do vovô. É as três gerações. É vovô, papai e filho. Gente, olha quem eu acabei de encontrar aqui. Mamãezinha. O que eu tô fazendo? Mamãezinha, meu Deus. Olha a carinha de quem tá gostando, gente. Aproveitando muito a festinha dele, gente. Mamãe. Deu até o gritinho. Gente, ele tá simplesmente amando brincar aqui na festinha dele. Olha ali como ele tá feliz na bolinha. E mamãe. Mamãe. Você tá aproveitando também? Eu acho que eu tô com 10 dias. Ah, tá ótimo, então. Olha como já tá enchendo de gente aqui. Já tá, tipo, tem bastante gente. E a festa tá ficando cada vez melhor. Não é não, Gelão? O que você acha, mano? Tá muito divertido. Não, o Gelio já tava jogando aqui também. O Leozinho já tá... O Leozinho dominou aqui o jogo. Ninguém mais entra. Só ele pode jogar. Só ele pode jogar. E ainda eu tô cobrando pra o senhor jogar. O maluco tá fazendo dinheiro dentro da festa do Davi. E aí, minha filha. Tá aproveitando ou não tá? A cara de quem tá aproveitando. Gente, eu trouxe o Davizinho agora aqui no Cineminha. Por quê? Olha que coisa mais linda, gente. Porque o Davizinho tá ficando com sono. Então a gente quer que ele tire uma sonequinha antes de começar 100% a festa, fazer apresentações e etc. Ele conseguir descansar e ficar acordado a festa inteira, gente. Porque senão ele vai dormir a festa inteira e não vai aproveitar nada. Então eu vou pôr o Davizinho pra dormir aqui. E a gente volta assim que o Davizinho acordar, gente. Vamos juntos. Alguns momentos depois... Gente, olha aqui. O Davizinho já me liu. Ou seja, é hora da gente aproveitar um pouquinho a festa. Dome algumas coisinhas. Brincar um pouquinho. Fica legal com o que ele acorda. Porque vai ter o primeiro show, a primeira apresentação. Que acabou de chegar. O pessoal já tá se vestindo. Então eu entupio o vaso pra se acordar no banheiro. Não entrem no banheiro, gente. Gente, olha só. Tem cinema 6D aqui também. O pessoal tá lá dentro aproveitando. E daqui a pouco eu vou junto com a Cat pra mostrar pra vocês qual vai ser a reação dela dentro do cinema 6D. Vou até convocá-la aqui. Coisinho, a gente tem que ir no cinema 6D agora. E eu quero ver se você vai aguentar, porque eu não sei nem que vídeo que é. O que você fez, amiga? Ô, Júlia, o que você fez? Perdeu o celular. Ela conseguiu perder o celular. A gente tá sentando aqui, ó. Atenção, por favor. Não vou seguir as instruções. Coisinho, vamos ter que ir sem instrução mesmo. Vamos nessa, gente. Cine 6D. Vamos começar essa experiência. Eu vou mostrar pra vocês. Agora vem a parte da montanha-russa. Agora vem a parte da montanha-russa. Agora que o negócio fica... O tamanho da aranha, meu filho. Gente, o negócio acabou. E aí, mozinho, qual foi a reação? Foi boa? Eu achei, eu nem gritei. A Aiko olhou pra gente e falou, já dá pra se assustar? Depois dessa, né, cara? Eu tô arrepiado, meuzinho. Então, enquanto você tava lá e eu saio um pouquinho, a gente tem um problema. O que é o problema? 8 e meia vai começar a recriação das crianças. E o Davi tá dormindo. Os Golo Fopo vão entrar em mais 20 minutos. Eu não tinha contado o que ia deixar dos Golo Fopo, eu falei que ia ser um show. Você acabou de contar. Tudo bem, mamãe. Ele vai acordar pro show, eu tenho certeza. Fica tranquila. Tá, eu vou ver. Eu acho que ele nem sabe o time. Tá tudo bem, meu? Gente, tá quase o show. O Golo Fopo vai visitar a Copa. Apagadão. Mas aí, a gente tá vendo ele. Então, se a gente for visitar o colega-corro, dá pra ver. Porque a gente sabe que ele vai gostar. Tinha poder de estar chocando ele aqui um tempão. E vamos ver se vai dar certo. Davi, porque é claro que é. Ai, não. Mas eu queria acordar. Olha, acho que deu certo. Não. Vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Se não der certo. Não deu certo, a gente deixa ele dormir. Porque é claro, não aproveita o seu empresário do jeito que quer, né? E o pom 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 de queijo. Ele acordou de pom bom. O pom 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 de queijo. Foi de pom bom. Sobe bom um pouco pra ele não ficar bravo. Ai, gente, acho que vai dar certo. Então, o pom 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 padrão. Acho que ia serskira por ali. Olha, tá indo lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai, papai. Papai, vai. Pra frente, pra ele ver A gente vem no aniversário do Davi Olha ali, olha ali, olha ali Calma, calma Seu peça de aniversário? O Davi O Davi tá fazendo Não é possível Vai ter todos os velhos Você cresce Olha a sua música Mamãe, toda babona, gente A mamãe toda babona, gente A mamãe toda babona, vem da vizinho, vem da vizinho É porque você tá falando a língua do 3, 1, fala Ainda sempre Olha quem chegou agora O Rick acabou de chegar Vem pra cá, Rick Só essa carinha assistindo, gente Coisa mais linda Tá assistindo muito bonitinho Não? Ele tá amando de verdade Não mais, gente Então Vem pra cá Acabou de chegar, gente Olha a cara dele Diga que ele tá amando Ele tá de bochete O que é isso? Meu Deus do céu O que é que tá conectando aqui? A Emma tentou levar ele lá perto Não tem mais ninguém Nessa festa Mamãe A mãe deixa ele um pouquinho mais forte Não, não, não A Bibi, ó Ele não gostou muito, não Ele cantou Ele é uma música do Pão de Kerk Ele é uma música do Pão de Kerk Gente, o Pão deu forte Pô, Unexford Eu sou Pô, Unexford O Pão deu forte O Pão deu forte Tem que tirar foto Vamos ter isso ajeitar Já sei, já sei Pão Você vai arredar pra frente Já sim Já vai dar Já vai dar O Rick arreda pra frente Muito Mais pra frente Agora requece no pé Gatinha, reta pro lado direito Gatinha, te olhem passou Gatinha, te olhem passou Gatinha, tô no corpo Ai, meu amor Olha o pano fofo Então gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, comenta aqui Se não gostou, comenta também Passem álcool na mão, não saiam doentes E passem pra outras pessoas É isso, um beijo da família Fofoto E até o próximo vídeo Felicidade!